Em sua última viagem como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama desembarcou em Lima para participar da reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC. O encontro tenta salvar o Acordo de Comércio Transpacífico, o TPP, assinado por 12 países após muitos anos de negociações. Além dos Estados Unidos, participam do TPP, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. Obama é um fervoroso defensor do acordo, mas o pacto enfrenta um período de incertezas após a eleição do novo presidente americano, Donald Trump. Fontes da Casa Branca admitem que as chances de sobrevivência do TPP são pequenas, mas Obama pedirá aos líderes reunidos em Lima que deem tempo a Trump para articular sua política. O representante comercial americano, Michael Froman, alertou para os sérios custos econômicos e estratégicos que os Estados Unidos pagariam no caso de um afastamento do acordo, que foi concebido como uma grande forma da influência de Washington na região Ásia-Pacífico. Obrigado. 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 Obrigado.